Fala rapaziada, ligada aqui no canal Almeida Fla, seja bem-vindo para mais um vídeo. O Flamengo fechou com a revelação do Náutico, galera. O Flamengo acaba de fechar, é o novo reforço, fechou aí com uma revelação do Náutico. Thiago é do Flamengo. Essa informação que ele vem sub-20, sub-23, é porque parece que tudo indica que o Flamengo vai jogar o Carioca. Você trouxe a informação da pré-época, da pré-temporada, que vai ser em Portugal, provavelmente vai ser em Portugal. Então o Flamengo vai botar a garotada, todos profissionalizados normalmente, mas vai botar a garotada e é uma oportunidade ótima para o Thiago. Até pelas férias, né? E já tem um outro jogador na mira do Flamengo, exatamente. Outra notícia que o Flamengo está interessado em uma revelação, não do Náutico, do Talheres. Gaston Torres, que é meio campista, artilheiro, tem 19 anos, fez 18 gols nessa temporada. O terceiro principal artilheiro do Talheres, de Córdoba, destaque do time. E parece que ele não tem um contrato, não seria difícil para o Flamengo tirar. Então pode aparecer aí um outro jogador jovem, outra promessa, revelação para o Flamengo, esse estrangeiro. Sobre Jorge Jesus, rapaziada, aparentemente ele irá assinar um contrato com o Flamengo até o final de 2020. E 2020, mas nesse contrato tem o ponto positivo e o ponto negativo, que vocês vão ficar por dentro no vídeo que eu irei colocar para vocês já, já. Mas antes, peço para você se inscrever aqui no canal Almeida Fla, beleza? Já estamos batendo aí a marca dos 14 mil inscritos. Então inscreva-se, nos ajude a bater esses 14 mil inscritos e deixa o like, que é muito, muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Perfeito. E outra informação importante, vimos ali o Jorge Jesus. O contrato dele é até 1º de junho. O Flamengo tem uma conversa adiantada com o JJ, para que o contrato dele seja esticado até 31 de dezembro de 2020. Ele ficaria a temporada toda recebendo um aumento proporcional ao que ele conquistou. Ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, tudo junto, e pode ganhar o Mundial. Será um aumento gordo e merecido. Então o Flamengo negocia isso com ele. Só que tem um detalhe, está sendo negociada uma cláusula para que, no meio do ano, caso apareça um clube de ponta na Europa, e os nomes dos clubes irão constar ali da cláusula, aí o Flamengo receberia um valor de uma multa estabelecido para liberá-lo. Mas clubes de ponta da Europa e os nomes estariam ali. Barcelona, Real Madrid e por aí vai. Então essas são informações importantes. E outra informação, que hoje foi publicada no diário OAS da Espanha. Muito se falou de Gabigol, propostas da Europa, e que o Atlético de Madrid seria um dos interessados. Pois bem, Atlético vai oferecer 35 milhões de euros por pelote. Goleador do Torino. Jogador que interessa muito ao Diego Simeone. Então, o Atlético de Madrid está disposto a pagar este valor aí por pelote. Então já pode tirar o Atlético de Madrid da lista de possíveis interessados no Gabigol. Então, ó... E você viu na matéria ali, no subtítulo ali, que é essa... Porque Cavani é quase impossível, ou seja... Eles tentaram o Cavani... Eles tentaram o Cavani. Tentaram o Cavani e não conseguiram o valor muito alto. Belote. Ali embaixo, ó. E é centroavante. Eles querem um centroavante, uma reposição para o Diego Costa. O nome do Gabigol chegou a ser ventilado na imprensa espanhola. Mas o jogador que o Simeone quer é esse aí, não podendo contar com o Cavani. Ou seja, vendo essa manchete verdadeira, porque o OAS é uma mídia séria lá na Espanha, 35 milhões de euros pelo Gabigol, é dinheiro de pinga. Porque o Gabigol é melhor que o Belote. É, mas na Europa... Mas é isso. É incrível como a passagem do Gabriel... Mas se o Flamengo quer e pode e tem dinheiro para fazer, paga os 35 milhões. Eu até achava que não tinha, mas depois de ver que o Belote vale 35, e o Belote não tem mais 21 anos, né? 25. É, 25. É incrível como a passagem do Gabriel na Europa, que realmente praticamente não existiu, diminuiu o mercado para ele lá. Porque embora ele esteja fazendo isso tudo por aqui, e a Europa viu o que ele fez na Libertadores, e ano passado já tinha sido artilheiro do brasileiro no Santos, e agora repetiu no Flamengo, artilheiro do ano, o mercado para ele lá fora não é um mercado de times top. Isso é muito impressionante.